Música Hoje no Bate-Papo Empreendedor estamos no famoso bairro da Moca, zona leste da capital paulista. A nossa convidada é a Marli Martani da Silva, ela que é sócia diretora aqui da Vente Silva. Tradicionalíssima fábrica aqui na capital. Marli, conte um pouquinho pra gente sobre a história da Vente Silva. A história da Vente Silva é uma história muito bonita. Meu pai foi um grande empreendedor. Ele começou com uma oficina, assim que ele casou com a minha mãe. Os dois montaram uma oficina de conserto assituto na rua Nanere, na Moca, do lado do Tchurro. Famoso, vamos contar um pouquinho a história pra quem não conhece. Nossa, o Tchurro era tudo uma referência, um Tchurro delicioso. Eu acho que atrás de uma banca de jornal, o Tchurro vinha enrolado num papel jornal. Ele passava um papel antes, né? E a gente, todo mundo de manhã, tomava café com leite, puxando o Tchurro. Ela saía das baladas. Saía das antigas baladas. Era bailinho. E passava ali. Então, e aí a Vente Silva nasceu de uma ideia. Porque meu pai, ele assistia os filmes americanos. Ele contava que, quando ele viu os filmes, ele via aquele ventilador de teto rodando. Uma lentidão. E ele falou, pra que serve isso, né? Antes de meu pai abrir a firma, ele começou a trabalhar na Arno. Ele trabalhou dos 14 aos 18 anos na Arno. Aí ele pediu a conta pra casar com a minha mãe. Minha mãe trabalhava na Etan, modas. E os dois montaram a oficina. E aí, todo dia, ele ficava fazendo um motor que ele queria que rodasse muito. Ele achava que aquele ventilador não tinha utilidade nos filmes americanos que ele assistia. E aí, ele foi fazendo, fazendo, até que um deu certo. Aí ele falou, eu vou fazer um teste na padaria. E chegou numa padaria, tinha um português ali. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou instalar meu ventilador aqui. Se ficar uma mosca no balcão, você não precisa me pagar. Se sumir todas as moscas, o senhor me paga e você fica com o ventilador. E assim, de padaria em padaria. Minha mãe conta que naquela época, São Paulo era da garoa, né? E aí, chovia, fazia frio. As pessoas não queriam ficar com o ventilador ligado. Então, meu pai pegava o ônibus com escada dentro do ônibus. E com a mala, com o ventilador desmontado, ia pra Santos. Porque ele achava que Santos era mais quente. E ele acreditava muito nisso. E aí, ele ia, chegava em Santos, achava uma padaria. Um monte de mosca. Ele entrava na que tivesse mais mosca em cima do balcão. E eu falava, é aí que eu vou vender. Ele tinha uma visão de mercado. Tanto que o nosso ventilador, ele chamou a Super Silva. A Ventilva foi conhecida como Super Silva durante muitos anos, né? E isso começou quando? Em 1957, em julho de 1957. Em 1964, o meu pai chamou o irmão dele pra ser sócio. Que é o pai da Miriam, minha sócia. Hoje na direção. E aí ficou essa sociedade do meu pai com o meu tio. Eles saíram da rua Nanere. E foram pra rua Canut Saraifa, também na Moca. E lá ficaram até 1974. E em 1974 que veio pra cá. Rua Tobias Barreto. Tobias Barreto, 615. Também na Moca. Não dá pra sair do bairro. Eu acho que todos... Meus avós eram daqui, meus pais são daqui. Então assim, eu acho que a Moca, ela tem um atrativo. Que acaba chamando todo mundo pra ficar aqui, né? E o teu começo? Eu comecei quando a empresa pegou fogo. Em 1977, o incêndio destruiu grande parte da empresa. E a gente veio pra ajudar a tirar o que sobrou do incêndio. E aí a gente foi, e aí eu fui ficando, né? Entrei na faculdade pra fazer engenharia elétrica. E acabei ficando e estando aqui desde então. Meu pai faleceu com 51 anos. E acabei assumindo a direção da empresa. E tô aqui até hoje representando todos na sociedade. O que você traz do seu pai, que ele ensinou hoje na empresa? Ah, ele ensinou tanto. Eu acho que eu aprendi tanto. Mas acima de tudo, é ir fundo em todos os assuntos. Nada superficial, nada pra inglês ver, sabe? Meu pai falava, se você quiser um dia ser colecionadora de tampinha de garrafa, seja a melhor colecionadora de tampinha de garrafa. Você vai mostrar pra gente um pouquinho da fábrica. Eu queria convidar vocês pra conhecer um pouco o nosso setor produtivo, nossa linha de montagem, alguns dos nossos colaboradores, os mais antigos, o grupo da família. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Aqui é a nossa linha de montagem. Então a gente separa por linha de produto. Ali é a montagem de microventiladores. Aqui é a montagem de ventiladores. E lá atrás de exaustores. Essa linha de montagem foi reformulada toda em função de um projeto que a gente vem investindo, uma consultoria. Então hoje a gente tem essa equipe, que é uma equipe da terceira geração. A convivência dentro da parte profissional e depois separar em casa. E como é que é? Eu acredito que todo mundo tem família e todas as famílias são iguais. Então aqui dentro eu tenho a função de diretora e eu tenho que cobrar e exigir, assim como eu faço com todos os colaboradores. Em casa é diversão, é alegria, é brincadeira. Mas eu sou muito exigente. Eu acho que quanto mais eu conseguir exigir e tirar deles, melhor eles vão ficar. Então existe divergência, existe atrito, mas aqui dentro tudo dentro do campo profissional. Agora a gente está vendo aqui uma divisão, homens, mulheres. E você liderando uma empresa como essa, como a Vente Silva. Como é que você vê a participação da mulher no mercado hoje? Olha, não existe comparação com o que foi quando eu entrei na Vente Silva. No começo, a mulher, ela tinha umas restrições de conversa. O gerente de banco chegava e falava assim, mas não tem nenhum homem para eu conversar aqui dentro? Fiscais, fiscal federal, fiscal estadual, eu tinha que atender? E eles falavam, mas eu não quero conversar com uma mulher. Era assim. E isso a gente foi mudando e foi superando. Então hoje eu sinto que a mulher tem uma posição extremamente favorável. Perto do que foi, hoje a gente tem acesso a tudo. Essa crise que vive o país nos últimos anos, não só o país, mas o mundo. Como é que é segurar isso aí? Eu já peguei um monte de planos de governo, um monte de crises políticas. Mas igual essa que a gente passou, eu nunca tinha visto. Ela realmente foi devastadora. Agora eu sinto a indústria retomando. Eu percebo que todo mundo está voltando a acreditar no Brasil. Eu sou uma pessoa otimista de natureza. Então eu tenho um otimismo, eu sempre acho que vai dar certo no final. Se não deu, é porque não chegou ao final ainda. Mas a gente teve que superar, a gente teve que diminuir o quadro de funcionários. Teve que se enquadrar para sobreviver. Quem conhece a Vente Silva, logo imagina, pensa no ventilador. Mas vocês têm uma linha de produtos que é muito maior também. Tem muita coisa. Nós temos 148 produtos de linha, de fabricação normal. Nós temos microventiladores, que atendem a eletroeletrônica, painéis, máquinas de solda. Tem uma aplicação extremamente diversa. Temos sopradores de todos os tamanhos, para secagem de fumo, de folhas no meio da plantação, se é uma estação chivosa. Nós temos a linha de exaustores, que tira toda a fumaça desses espaços gourmet, coloca lá na torre do prédio. Nós temos uma linha de sustentação, que fez com que a gente chegasse a 61 anos. Só que o ventilador não daria. Mas é conhecida pelos ventiladores. É investimento financeiro, investimento também em material humano. Por exemplo, Marli, tem funcionário aqui que trabalha com você há mais de 30 anos? Tem. Nós temos funcionário com muito orgulho, que colabora com a Vente Silva, que tem compromisso. Um deles é o Zé. Tudo que eu consegui hoje, na minha vida, foi através da Vente Silva. Dona Marli, para você, o que é? É tudo. Aqui é a nossa linha de montagem, onde a gente faz os ventiladores. Tanto os de 65 centímetros, quanto os de 50 centímetros. Ela foi totalmente remodulada. Começa o processo produtivo e eles vão, cada um, colocando as suas partes, até que o aparelho vai para ser embalado. Ali ele já vai embalado e ele desce direto para a expedição. 200 colaboradores que a gente está hoje. E a gente tem sempre a intenção de crescer, de aumentar turno. Em outros períodos, a Vente Silva chegou a trabalhar com três turnos de produção. Das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Hoje estamos só com um turno. A gente ouve a Marli falar em crise. Essa dos últimos tempos, agora, dá para imaginar o tamanho dela, né? Porque quem passou por um período de incêndio aqui, turbulento, como é que foi? E você reclama dessa crise. Conta um pouquinho do que foi aquele incêndio para vocês aqui, Marli. Como é que foi superar? A gente ficou trabalhando na fuligem que sobrou, para recuperar. Então, meu pai falou, ó, chave de fenda, queimou o cabo, mas a parte metálica ainda está aqui. Está no meio dos escombros. E aí a gente ficava separando tudo do incêndio. E isso foi um trabalho imenso para a gente conseguir tirar alguma coisa que sobrou. E aí tivemos parceiros incríveis, que eram, assim, amigos pessoais do meu pai, mas eram revendas que nos ajudaram a superar, que chegaram no primeiro dia da folha de pagamento e falaram, ó, seu Getúlio está aqui em dinheiro, eu vou deixar pago, eu vou receber isso no verão, porque o incêndio ocorreu dia 11 de novembro de 1977. E já era verão. Então é na época que a Vinte Silva está mais estocada. E tudo se perdeu. Tivemos que recomeçar. E aí o meu pai falou, vamos fazer disso um marco para a gente dobrar o tamanho. A gente está conversando aqui com uma das maiores empreendedoras, né, a gente pode falar assim, aqui de São Paulo ou do Brasil, que é a Marli Martani da Silva. Marli, uma mensagem que você pode deixar para quem quer empreender, como você faz e fez na sua vida, para o pessoal do Sebrae, aquele pessoal que acompanha o nosso canal. Ó, eu costumo dizer que, assim, com tanta diversidade que o negócio traz para o empresário, ele precisa ter, acima de qualquer coisa, uma paixão imensa por o que está fazendo. Ele precisa ter muita alegria ao acordar de manhã e falar assim, nossa, que bom, eu estou indo para o meu negócio. Porque dificuldades vão aparecer, vai acontecer coisas que não estavam previstas, por mais que a gente queira prever. E isso faz com que a gente tenha que ter uma expertise de falar, eu vou mudar, eu vou me corrigir, eu vou aprender com isso que aconteceu. Mas a paixão nunca se apaga, a paixão é imensa. Então, assim, eu acho que eu consegui ficar aqui 41 anos e tentando fazer o melhor que eu consigo. Eu tenho uma ótima equipe, eu acho que a maior obrigação de um dono de empresa é criar uma boa equipe. É a maior dificuldade que a gente tem quando a gente tem uma boa equipe. Boa equipe no sentido de compromisso com o que está fazendo. Eu acho que a palavra-chave é todo mundo ter compromisso, desde quem está na direção até quem está na limpeza. Todos têm que ter compromisso com o que vai fazer. E eu acho que, assim, a maior mensagem que eu posso dizer é que vale a pena. Vale a pena empreender, vale a pena ser empresário, vale a pena pelo retorno que a gente tem. Quando a gente fala assim, ah, então eu sou da Vinte Silva, você conhece? Nossa, se eu conheço. Meu Deus, quando eu estudei tinha os Vinte Silva no colégio. Eu tenho o Vinte Silva há mais de 20 anos e está funcionando. E esse retorno é que faz a gente se alimentar e alimentar essa paixão. E eu acho que vale a pena. Todo mundo tinha que conseguir se apaixonar pelo que está fazendo e aí o sucesso vem depois. Ele vem como consequência e resultado. Parabéns, Marli. Parabéns para a Marli. Parabéns para toda a equipe da Marli. Parabéns para a equipe Vinte Silva, porque aqui é uma pessoa que faz mesmo e ensina. Parabéns, Marli. Obrigado pela entrevista. Obrigado por mais esse bate-papo empreendedor. Eu agradeço demais. Eu agradeço o SEBRAE pela iniciativa de fazer essa divulgação, por incentivar o empreendedorismo. Eu acho que é fundamental ter mais equipes igual a de vocês que motivam, que fazem a pessoa ter motivação para poder passar as dificuldades. Eu que agradeço. Eu estou muito satisfeita de ter participado desse bate-papo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma